O Auditório Municipal de Ponte de Lima acolheu este amanhã a décima sessão Norte Digital. O Norte Digital pretende divulgar e sensibilizar as PMEs para as oportunidades que existem no mundo digital. Muitas PMEs aqui do Conselho já estão no mundo digital, aliás, nós hoje temos aqui uma mesa redonda com algumas PMEs de Ponte de Lima, mas nós queremos chegar a muitas mais e há muitas empresas que não têm qualquer presença digital. Nos nossos estudos da ACEP, da Associação para a Economia Digital, nós anualmente publicamos sempre estudos do que é que se passa em Portugal no mundo online e nós temos um índice que é preocupante, mais de ou quase 60% das PMEs não têm qualquer presença digital. O grande objetivo desta sessão é qualificar as pequenas e médias empresas locais para a área digital. Esta é uma sessão de informação para as pequenas e médias empresas, fundamentalmente do Conselho de Ponte de Lima. É uma área que, como tivemos a oportunidade de ver nesta sessão de abertura, tem um enorme potencial do ponto de vista daquilo que é as novas economias, a economia digital que está, eu diria, numa fase inicial, mas que tem uma enorme progressão no futuro e, portanto, o comércio eletrónico, as compras online, são realmente áreas em que as nossas empresas têm que estar devidamente preparadas para poder, através destas ferramentas, ter uma maior atividade económica. Daí que nós achássemos que esta sessão de informação pudesse ser realizada no nosso Conselho, nomeadamente com experiências de empresários de sucesso que nós já temos em Ponte de Lima. Estas sessões vão passar ainda por municípios como Amarante, Vila Real e Porto.